Jams Bauer, quiropraxista, muitas empresas em todo o mercado brasileiro sofrem com a falta de profissionais que já estão contratados, mas que acabam se afastando do seu serviço, principalmente por dores nas costas e dores lombares. É aí que entra um quiropraxista, porque muitas empresas estão perdendo funcionários justamente porque depois entra o período de NSS, afastamento, e as empresas acabam ficando no prejuízo porque o funcionário acaba não sendo atendido. Isso reforça e ressalta a importância de um atendimento de um quiropraxista para as empresas, para fazer esse trabalho de prevenção. Jams Bauer, tua opinião sobre isso? É, isso aí mesmo, Voltaire. Pesquisas recentes apontam que hoje, no Brasil, 85 mil funcionários estão afastados do serviço por problemas, dores nas costas, problemas na coluna vertebral. Isso dá a média de um funcionário por setor nas empresas. E esse afastamento não é um atestado por um dia, dois dias, uma semana, são atestados de meses, podendo chegar até a seis meses, encostados, afastados pelo INSS. E tem um detalhe interessante, muitas vezes, até o investimento de uma empresa em um quiropraxista, em ter esse profissional, vai sair muito mais barato do que perder esses funcionários-chave de setor, porque é um funcionário que ele fica afastado, ou seja, a empresa não pode demitir ou trocar porque está dentro do direito dele, e aí fica a dica para as empresas realmente apostarem nesse tipo de investimento, nessa precaução, né, James? É, a gente está tentando começar com um trabalho, né, Voltaire, em cima disso daí, porque a partir do momento que você perde um funcionário num setor, esse funcionário, ele pode ser o de maior alto escalão dentro desse setor ou de menor, está saindo uma peça de dentro da empresa, já quebra a engrenagem, né, já quebra todo aquele processo. E também, a partir do momento em que as empresas, isso também tem dados comprovando, contrataram um profissional de quiropraxia para fazer esse ajuste no pessoal que trabalha na empresa, o rendimento do funcionário aumentou, a empresa produziu mais, então, é uma coisa nova, né, que a gente está tentando implantar dentro das empresas, mas já tem lugares que usam essa ferramenta dentro das empresas e está dando um resultado muito bom. É, essa é a grande novidade, né, o quiropraxista James Bauer, que participa conosco dos programas, também realizando e protagonizando esse tipo de trabalho dentro das empresas, fazendo o diagnóstico, fazendo um atendimento específico dentro das empresas, para justamente dar mais qualidade de vida, porque o funcionário vai se sentir muito melhor, vai ser um grande chamariz da empresa, vai envolver as pessoas, mas principalmente por todos esses dados que a gente tem de profissionais que estão afastados, neste momento, das empresas em função de dores nas costas, dores lombares, até porque pela rotina do serviço, muitas vezes sentado de maneira incorreta, muitas vezes trabalham com fábricas e acabam sentindo dores nas costas, tudo isso precisa seguir uma cartilha de dicas que o quiropraxista pode fazer. Isso mesmo, Voltaire, e não somente dor nas costas, né, dor de cabeça, dor no ombro, dor no punho, dor no pé, a nossa coluna, ela aqui, como mostra aqui nessa maquete que a gente tem, todos esses pontinhos amarelos aqui são terminações nervosas, e elas levam a alguma parte do teu corpo, esse sistema nervoso, né. Por exemplo, aqui na nossa cervical, erradia para o nosso ombro, para o nosso cotovelo, para o nosso punho, região torácica, pega até a parte das nossas vísceras, partes internas, e a lombar é o famoso ciático, né, que muita gente sofre, que pode começar tanto na região glútea, que leva até o teu dedão do pé. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp 99695 0725. Chegue no seu peso ideal, com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. A partir de agora, quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça, pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório, que vai funcionar diretamente no Pontal Center, prédio ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Fórum. Passe agora mesmo e marque uma consulta, anote o telefone e o WhatsApp 99677 8480. Nós estamos aqui diretamente da Única, no centro de Taps, e vamos mostrar a coleção Primavera-Verão. Essa pola aqui, por exemplo, você encontra ela por cerca de R$ 80,00, com ótimas condições de pagamento, em seis vezes sem entrada. Esse chinelo aqui da Mormai, por apenas R$ 40,00, você está levando com as melhores condições de pagamento, tudo em seis vezes sem entrada. E você já sabe onde deve passar aqui em Taps, na região, nas lojas Única, onde você pode levar essa camiseta e também essa bermuda.